E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper no canal 3Dus, hoje trazendo mais um vídeo de regras hoje desse jogo aqui, The Feel and Cursed, jogo lançado no Brasil pela Conclave. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no nosso canal pra saber, tô sempre que sai vídeos e deixar aquele like nesse vídeo aqui, bem importante pra nós. The Feel and Cursed, ele é ambientado no mundo pós-apocalipse, onde acabou quase toda a água do mundo, daí 70 anos depois, basicamente as tecnologias que sobraram são as tecnologias do Velho Oeste. Ele é um jogo baseado nesse mundo, que é uma história em quadrinho também de brasileiros, conhecido também que é The Feel and Cursed, o jogo da HQ da Ruiva. E nesse jogo é um deck building, nós estamos ali, vamos estar viajando pelo deserto, caçando recompensas, fazendo trabalhos, até assaltando os nossos adversários de jogo, a gente pode assaltar eles. A gente vai usando essas cartas pra nos movimentar e tentar matar esses monstros ou esses outros procurados que estão ali no mapa, também coletar alguns artefatos. Então é um jogo muito bacana a produção dele, é um jogo simples, onde tu vai baixar as cartas, vai resolver ali, vai fazer as missões, tem alguma série de ações que tu pode resolver, tu vai escolher uma delas pra fazer e vai se movimentando ali pelo tabuleiro. Então, um jogo assim pra aqueles que gostam de jogos Ameritrash, que tu vai contar a história depois do jogo, ali na aventura, ficar discutindo o que aconteceu. Vale muito a pena. Eu não sou tão do Ameritrash, achei muito legal o jogo, tem modo solo também. Então nesse vídeo eu vou explicar todas as regras do jogo. Vamos lá então pras regras de uma vez, sem enrolação. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, vamos então pras regras do Feel and Cursed, tá? Eu deixei o setup mais ou menos pronto aqui, eu vou terminar eles com vocês e vou explicando o que eu fiz. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui são os decks de encontro, tem os encontros amaldiçoados, que são esses que tem a caveira, e os normais são esses que tem o versus aqui atrás. Vocês vão embaralhar os decks separados e vão colocar um em cada pilha aqui. Essa região dos mais procurados, o que vocês vão fazer? Existem dois tipos de cartas. O primeiro tipo são os monstros, que são os que tem borda preta, são só quatro. Então tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar eles e vai colocar um em cada lugar aqui, aleatoriamente, sem saber. Aí tu vai pegar os outros mais procurados, que são esses de borda rosa aqui, o vinho, melhor ainda, né? E aí tu embaralha aqui, pronto. E aí tu vai distribuindo as pilhas aqui. Não vai ficar a mesma quantidade, porque são 14 cartas no total. E aí fez aqui. E aí tu vai revelar o último de cima. Ou melhor, o primeiro de cima, né? O último que tu colocou aqui. Então vai ficar mais ou menos assim as pilhas. Muito bem. Já deixa as miniaturas aqui, dos monstros, quando eles entrarem em jogo, elas vão entrar. Esse aqui é o deck de artefato, então é o maior deck, é o que tu vai botando cartas no teu deck, principalmente. Então deixa eles perto dos jogadores aqui. Tô o quente primeiro jogador, que eu vou entregar pra um jogador depois. No tabuleiro, tu vai fazer o seguinte. Tu vai botar os artefatos. Os artefatos, na verdade, são 12. 3 de cada cor. Como eu tô simulando uma partida de dois jogadores, nas partidas entre dois e três, a gente tira aleatoriamente um de cada cor e a gente coloca um em cada canto, tá? Com as mesmas cores. Então os vermelhos juntos, os pretos, os marrons e os roxos. Se tivesse uma partida de quatro jogadores, tu colocaria entrar em os três. O jogo é partida solo também. Também é importante deixar aqui o deck de artefatos, que é esse aqui, que são os artefatos que vão estar em jogo. Quando alguém pegar um artefato, essa carta vai pra sua mão, que eu vou explicar mais pra frente. Aqui tá a reserva de dinheiro, que na verdade é o token de água de 1, 5 e 10, deixa perto do tabuleiro. Aqui nós temos o mural de trabalhos, tu vai pegar as cartas de trabalho, tá? Tu vai dar quatro pra cada jogador. Os jogadores vão ficar com duas pra ele e vão devolver as outras duas e o outro jogador é a mesma coisa. Cada um vai começar com duas aqui. Vai receber quatro, escolhe duas, devolve as outras, embaralha e coloca aqui. Aqui a gente tem a parte dos mais procurados, que são cartas frente e verso, então elas são fáceis de identificar. O que tu vai fazer? Tu simplesmente vai pegar elas, escolher um lado aleatório e colocar elas nos lugares respectivos. Por exemplo, aqui são os demônios, aqui a gangue de Talbot, um lugar tanto faz, mas até tem um lugar marcado pra cada uma e aí qualquer lado aleatoriamente. E por último nós temos a loja aqui, que vocês vão fazer com a loja. Vocês vão embaralhar as cartas de loja e vão abrir três aqui embaixo. Agora vamos olhar o setup do jogador e eu já vou falar algumas coisinhas aí, alguns conceitos que acontecem com o jogador. Cada jogador vai escolher o seu personagem, vai pegar a ficha dele, aqui eu peguei a Ruiva e a Annabelle. Vai pegar a sua carta de personagem e vai botar no lado normal. Existe o lado amaldiçoado, que eu vou explicar quando é que isso aqui acontece, quando é que tu vai virar ela, já já. Vai pegar o seu deck inicial, o seu deck inicial vai ter o nome ali aqui ó, Ruiva e o da Annabelle ali tem Annabelle. Vai embaralhar, vai deixar uma parte de compra, vou deixar aqui e vai sacar quatro cartas pra sua mão. E aí essa é a mão inicial do jogador. Lembrando né, que já vão estar com dois trabalhos, tinha comprado dois e escolheu dois pra ficar pra si. Já vou explicar melhor os trabalhos. Além disso, ele vai pegar os cubos da sua cor, são quatro, vai botar os três na sua ficha e um num marcador de fama. Detalhe, onde é que começa? Aqui diz ó, aqui tem um quatro, então começou no quatro, aqui tem um dois, começa um dois e aqui, né, nós temos a vida, as balas e a maldição começa em zero. A Ruiva no caso também começa com zero dinheiro, já a Annabelle começa com cinco em outras posições. Também cada um vai pegar um marcador desses preto e roxo, o preto é o denominador da quantidade de balas e aí vai ter uma posição pra ele aqui e o de maldição também tá aqui ó, tem um marcador. A Annabelle também bota os seus ali. Além disso, tu vai pegar a sua miniatura, vai botar o marcador da cor e vai colocar em San Andreas. Muito bem pessoal, alguns conceitos importantes. Primeiro, a carta de personagem, ela permite tu fazer algumas coisas, por exemplo, a Ruiva permite tu gastar duas balas, a cada duas balas tu gasta, tu ganha quatro de ataque, esse símbolo aqui é o símbolozinho de ataque. Então isso é uma habilidade que ela pode usar a qualquer momento no turno dela, principalmente quando tiver atacando lá os mais procurados, os mais fortes, tu gasta aqui duas balas, tu ganha quatro de ataque. A maldição é interessante, é o seguinte, sempre que teu cubo ficar em cima aqui ou passar desse cara, tu vai virar tua carta para o lado amaldiçoado. Normalmente ele é mais potente, né? Mas tu tem uma penalidade também, porque do outro lado tu tem uma habilidade, por exemplo, a Ruiva, ela pode atacar uma recompensa num espaço adjacente onde ela está, que eu vou explicar isso mais pra fim, pra ficar mais claro pra vocês. Mas ela pode, se ela está aqui, ela pode pegar lugares adjacentes, por exemplo. Então tu pode usar isso sempre que tu tiver amaldiçoado e tu tomar mais um ponto de maldição, tu perde um de vida, tá? Isso é bem importante. Se em algum momento teu cubo voltar pra trás desse aqui, tu simplesmente, né, a carta ia estar do lado amaldiçoado, tu volta para o lado normal. Além disso, nós temos aqui, né, a questão da vida. Tu pode ficar gravemente ferido. O que é o gravemente ferido? É como se a tua vida aqui, ó, chegar no zero. Quando isso acontece, vamos dizer que aconteceu com a Ruiva e ela estava aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai ir direto pra San Andreas, mas primeiro, ela vai perder 3 de fama, então vamos dizer que ela tinha 12 de fama, vai cair pra 9, e ela vai voltar pra San Andreas. 1, 2, 3. Ela teve que passar em 3 caminhos. Pra cada caminho que ela passar, ela tem que pagar 1 de água. Se ela tivesse 3 tokens de água, sem problema, ela pagou pra um bom samaritano levá-la de volta. Pra cada token de água que ela não puder pagar, vamos dizer que ela não tinha nada, ela perde mais 1 de fama, então ela perderia mais 3 de fama nesse caso. Feito isso, a vida volta aqui pra 3, não importa quem é o jogador, e tu vai pegar todas as cartas da tua mão, as cartas que já tiveram usado no descarte, e as cartas do deck vai embaralhar e vai puxar uma nova mão. Então isso é o que acontece quando tu fica gravemente ferido. Então tá aí o setup, e também já expliquei a questão da maldição aqui, e do gravemente ferido dos personagens. Vamos agora pra como é que funciona o jogo. Então pessoal, como eu falei, os jogadores vão tentar buscar a fama aqui antes do final do jogo, que pode se dar de algumas maneiras, que eu vou explicar mais pro fim do vídeo. Cada rodada, ela tem assim, 4 fases, né? A fase do improviso, que é onde a gente vai comprar cartas, a fase dos encontros, aí tem a fase de ação, que a gente vai poder fazer uma entre 6 ações disponíveis, e depois a fase de limpeza, eu vou explicar uma por uma. Vamos então primeiro pra fase do improviso. A fase do improviso é muito simples, cada jogador vai chegar aqui no deck de artefatos, vai pegar duas cartas, vai escolher uma pra si e vai descartar a outra, e essa carta vem pra sua mão, direto pra mão do jogador. Então os dois jogadores vão fazer isso, né? A Nabela também faria aqui, ia pegar uma, ia escolher, ia botar na sua mão aqui, né? Ela nem embaralhou aqui, né? Então deixa eu pegar 4 aqui pra botar a mão dela, pronto. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar ali no setup, né? Se escolhe o primeiro jogador e deixa o token de primeiro jogador com ele. E essa é a fase dos improvisos, né? Simplesmente a gente vai construir o nosso deck aqui e vamos começar a usar essas cartas durante o jogo, elas ficam aí, depois vão sendo descartadas e reembaralhadas. Aí a gente vai pra fase agora, que é a fase dos encontros. A fase dos encontros pode acontecer o seguinte, depende de onde o jogador estiver, se ele estiver em San Andreas e se ele estiver em um lugar amaldiçoado ou não. Vamos começar pro jogador que tá fora de San Andreas. Quando ele tá fora de San Andreas, a gente tem que olhar se ele está em um lugar amaldiçoado ou se ele não está em um lugar amaldiçoado. Os lugares amaldiçoados são os quatro cantos do tabuleiro e esses que têm essa cor diferente por cima aqui. Se um jogador estiver em cima de um lugar amaldiçoado, ele vai puxar uma carta de encontro amaldiçoado. As cartas de encontro amaldiçoado, elas têm algumas escolhas. Por exemplo, gastar quatro de movimento, daí tu ganha quatro balas e uma vida. Gastar três de ataque e daí tu ganha dois pontos de apitação. Ou fazer nada e perder uma vida. Então tu sempre vai ter uma opção, uma vai ser ruim e outras vão ser boas. Resolveu, descarta. A mesma coisa é quando tu tiver um lugar não amaldiçoado. Tu vai puxar uma carta de encontro não amaldiçoado, encontro normal. E aí tu vai fazer, vai ler e vai resolver, se é que tiver alguma coisa pra resolver, às vezes não tem nada, de acordo com o lugar. Por exemplo, esse aqui tá num cânion, ele vai ler a parte do cânion. Se ele estivesse num deserto, ele iria a parte do deserto. Se ele estivesse numa ruína, a parte das ruínas. Resolveu, descartou. Isso aqui conta um pouco a história do jogo. Essa pessoa que tá em San Andrés vai ter duas opções. Ou vai visitar aqui o mural de trabalho, ou vai visitar a loja. Como é que funciona o mural de trabalho pra gente começar? Tu vai comprar as duas cartas do topo, vai escolher uma e vai descartar a outra. Aí as cartas de trabalho, elas são diversas, já vou explicar. Mas uma outra coisa que um jogador pode fazer agora, vamos dizer que ele ficou com essa daqui e descartou essa, ele pode pegar um dos outros trabalhos dele e descartar. Por exemplo, seja um trabalho que ele acha que ele não vai conseguir cumprir. Ele vai lá e descarta. Só que o que ele vai ganhar? O trabalho, quando tu completa, te dá duas recompensas. Quando tu descarta ele, tu ganha só o dinheiro. Então ali, olha, descartou, vai ganhar, aqui no caso, duas águas. Muito bem. Vamos olhar aqui um pouquinho as cartas de trabalho, pra eu explicar pra vocês como é que elas funcionam. Os trabalhos, vocês podem completar eles a qualquer momento. E aí existem vários tipos. Por exemplo, esses aqui que tem os símbolos de ataque e movimento, tu tem que gastar isso numa rodada. Gastou isso numa rodada, revela ele, ganha recompensa. Nesse caso, uma água e dois de fama, né? Então vamos dizer que esse jogador aqui fez, ele anda dois de fama. Essa carta de trabalho já é uma carta pra final de jogo. Tu vai revelar no final do jogo e ela vai te dar três pontos por cada trabalho completado. Essas que tem um símbolo de, por exemplo, vida ou bala ou maldição, é quando tu chega nesse valor. Se tu chegar a cinco de vida, revela e ganha a recompensa. Então essas aqui são as cartas de trabalho. E no momento que tu completa uma carta de trabalho, tu vai deixando as não completas aqui, completou uma carta de trabalho, por exemplo, revela ela aqui assim e ganha a recompensa. Simples assim. A loja, pessoal, é o momento de tu fazer compras. Então tu pode comprar todas as cartas que estão à mostra. As cartas, elas têm o custo que tá aqui em cima. Por exemplo, essa aqui custa três de água, essa aqui custa quatro, e embaixo tem o que ela te dá de bônus. Uma vez por rodada, tu tem uma opção que é o seguinte, descartar todas que tu quiser aqui. E aí tu faz o quê? Tu revela e bota elas no descarte, escolhendo a que tu quer ficar em cima. Por quê? Porque a carta de cima do descarte também pode ser comprada. E revela mais três. Tu pode fazer isso uma vez só que tu tiver na loja. E aí, pessoal, existem três tipos de cartas. Existe a carta, aquela que é uma arma de mão dupla, então tu só pode ter uma dessas. Existe a carta que é de mão simples. Esses símbolos estão aqui embaixo, ó. Essa aqui é de uma mão, né? Mão simples é ótimo. De uma mão ou duas mãos. Aí de uma mão tu pode ter até duas delas. E tem as cartas que são as cartas de mochila, né? Que são equipamentos. E aí tu pode ter duas delas, ó. Tu tem dois espaços aqui pra mochila e aqui o das armas. Então aqui, compra quantas quiser, paga o custo, se puder, né? Tem que poder pagar. E aí ganha o bônus ali que a carta te dá. Outra coisa que tu pode fazer aqui na loja é melhorar teus aprimoramentos aqui, gastando dinheiro, gastando água. Aí existe uma tabelinha, ela tá no manual aqui, ó. Vocês vão lembrar, mas é o seguinte, ó. Com um de água, tu compra uma bala. Com dois, tu aumenta o nível máximo, né? Das tuas balas. Então aqui é uma maneira de tu aumentar isso aqui. Com três, tu aumenta o teu limite de maldição. E com quatro, tu aumenta a tua saúde, tá? Então tu vai gastar esses valores. Também é quando você está na loja que tu pode fazer isso. Então essa é a fase de encontros, né? Pra quem tá em San Andreas, essas duas opções. E quem tá ali fora, depende do local onde está. Se é amaldiçoado ou não. Então vamos lá pra fase de ação. Na fase de ação, pessoal, a gente pode fazer uma entre seis ações. Mas a gente pode se movimentar antes e depois das ações. Como é que a gente se movimenta? A gente vai olhar aqui o nosso deck e vai ver os pontos, ó. Nós temos pontos de movimento, ataque e maldição. Normalmente são os que aparecem. Também tem alguns de comprar carta. Então vamos dizer que tu quer te movimentar. Tu quer te movimentar daqui pra cá. Tem um ponto de movimento. Então tu vai baixar uma carta de ponto de movimento só, né? Pra tu mostrar aqui, ó. Baixei essa carta a um ponto de movimento. Alguns lugares tem esse ponto de ação. Então tu poderia, por exemplo, gastar mais um de movimento e mais... Aqui eu já tô gastando três, tá? Deixa eu baixar essa outra aqui. Mais um. E aí eu posso me movimentar também. Eu posso me movimentar sem baixar essa carta por esse espaço. Mas aí eu perco um de vida. Outros lugares tem o símbolo de maldição. Que é normalmente quando tu sai de um lugar amaldiçoado. Isso aqui não tem o que fazer. Sempre que tu passar por aqui, tu ganha um de maldição. E esse é o movimento, tá? Uma coisa, tá, pessoal? Tu não acumula isso aqui pra outras rodadas. Tudo que tu baixar agora, tu tem que gastar nessa rodada. Então esse aí é o movimento. Agora vamos pras ações. As seis ações possíveis. Primeira ação possível, pessoal, que a gente pode fazer é pegar uma recompensa, né? Na verdade é derrotar uma recompensa. Aqui são os procurados e os mais procurados. Tu vai ver quem tu quer derrotar. Esses são mais fáceis, aqui são mais difíceis. Tem um critério pra derrotar. Tu tem que estar no lugar onde eles foram vistos pela última vez. Que pode ser cânion, ruína, um lugar amaldiçoado ou deserto, né? Cânion, ruína, deserto e lugares amaldiçoados. A mesma coisa lá pros mais procurados. Pra derrotar um, tu tem que ter a quantidade de vida, né? Poder dar o dano que eles precisam. Então, por exemplo, ela tá aqui no cânion, né? Ela teria que ter conseguido dar um dano de, por exemplo, quatro. Ah, então olha aqui, ó. Ela tem. Então ela poderia baixar essas duas aqui. Ela vai dar quatro de dano nesse cara. Ela vai ganhar recompensa. Aqui é o quê? Três águas. Ganhei essas três águas e um de fama. Essa carta é virada. Nos mais procurados, ela pode atacar até duas vezes. Se ela tivesse mais três de dano, ela poderia atacar de novo. Ela ia atacar e ia virar. Ela ia comprar uma carta e ganhar mais um de fama e vira novamente. Lá não. Lá é um ataque único. Quando tu derrota um mais procurado, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar essa carta do mais procurado, vai botar na tua área de jogo, que ela pode fazer desempate lá no fim do jogo. Vai ganhar a recompensa, que seria menos dois de maldição e três de fama. E vai virar a próxima carta aqui. Um detalhe importante. Se chegar no fim desse baralho, já derrotaram todos, vai aparecer um monstro, né? Nesse caso aqui, apareceu o corvo alfa. Esse corvo vai entrar em um lugar do tabuleiro imediatamente. Então ele entraria aqui, sempre que aparece a carta do vilão ali, né? Do monstro, tu bota a miniatura no lugar correspondente. Nesse caso aqui fala, mana olana, botei aqui na mana olana. Uma coisa, pessoal. Pra atacar o monstro, se ele estiver aqui, vocês têm que entrar no espaço dele, tá? Não é estar no lugar. Então vocês têm que entrar no espaço do monstro e ter o poder pra matar ele. É assim que a gente mata um monstro, né? Como o mais procurado. Segunda ação possível, pessoal, é recuperar um artefato. Vocês têm que estar em um dos lugares onde estão os artefatos, no canto do mapa. Tu vai olhar os dois artefatos que estão ali, né? Pode ser secretamente. E tu vai escolher. Tu vai pegar as cartas de artefato, no caso, né? Então aqui são as gêmeas e a bola de cristal. Tu vai escolher uma delas. Ah, eu quero as gêmeas. E aí, imediatamente, tu vai fazer o quê? Ela vem pra tua mão já, a carta de artefato. A diferença é que lá no final do jogo ela vale ponto. Essa aqui vale seis. O que tu vai fazer? Como eu peguei as gêmeas, tu fica com o token. Por que tu fica com o token? Porque tu só pode ter um de cada cor. Então é pra lembrar que aqui tu não pode mais pegar artefato, só nos outros lugares. Terceira ação possível, pessoal, é realizar um novo encontro. Como é que tu vai realizar um novo encontro? Exatamente como na fase de encontros. Se tiver no lugar amaldiçoado, puxa uma carta de encontro amaldiçoado. Se tiver no lugar que não é amaldiçoado, encontro normal. Se tiver em San Andreas, vai no mural de trabalhos ou na loja. E aí, mesma coisa, não muda nada. Quarta ação, pessoal, é roubar um adversário. Como é que se faz isso? Tem que estar no espaço do adversário, né? No caso aqui, repara, a Annabelle, ela tem uma habilidade em que ela não pode ser roubada por outros jogadores. Mas vamos supor que não é ela e eu quero roubar aquilo ali. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que baixar uma quantidade de ataque igual ao dobro da vida. Então, nesse caso, eu teria que baixar aqui ataque no valor 4. Vamos dizer que se eu tivesse, né? Eu baixo aqui 4 e eu roubo aquele jogador. O que acontece com aquele jogador? Ele simplesmente perde 1 de vida. E eu ganho, né? Antes de baixar a vida, eu ganho a quantidade de água, então 2, igual a quantidade de vida dele. E também fama igual a quantidade de vida dele, 2. Porém, minha maldição aumenta em 2 também. E o jogador, como eu falei, apenas perde 1 de vida. Quinta ação possível é realizar a ação do seu personagem se tiver. Por exemplo, aqui, a ruiva, ela pode atacar uma recompensa procurada que esteja em um espaço adjacente. Então, naquele caso, por exemplo, o deserto, né? Se tu olhar, lá nos mais procurados não tem ninguém no deserto, mas ela pode olhar em algum lugar adjacente. Por exemplo, esse cânion aqui está adjacente. Ela poderia atacar esse cara aqui se ela desejasse. Daqui a pouco ela está aqui e ela quer atacar esse cara no cânion. Ela pode, porque ela pode fazer adjacente. Então, tem que ver se o jogador tem essa habilidade e tu pode fazer a habilidade do personagem. E, por último, a última ação é acampar. O que acontece quando tu acampa? Tu vai pegar todas as tuas cartas que estão na tua mão. As cartas tu já teria descartado, porque no final da rodada vocês vão ver que a gente descarta as cartas em uso. E as cartas do deck, tu vai embaralhar tudo. E vai comprar mais 4 para ti, certo? E vai formar a tua nova mão. Qual é a vantagem de... Ai, tu ganha também 1 de vida. Qual é a vantagem disso? Vocês vão ver ali na fase de limpeza que se tu teve em algum momento que comprar a carta e não tinha, e tu teve que reembaralhar, tanto na fase de limpeza como durante essa fase de turno, na fase de limpeza tu vai voltar para San Andreas, tá? Então, isso aqui é uma maneira de tu não voltar e ainda ganhar 1 de vida e reiniciar teu deck. Fase de limpeza, que é a última parte da rodada. Tu vai fazer o seguinte, todas as cartas que tu usou, vamos dizer que essas cartas tu vai descartar, tu vai completar a tua mão para 4 cartas sempre. E aí vai ficar com a tua mão aqui. Uma coisa bem importante que tu pode fazer, além de descartar as cartas que tu tinha ali, vai que tem uma carta que tu não quer... Ah, eu não quero ficar com essa carta. Tu pode descartar ela para tu sacar mais cartas. Então, tu pode descartar cartas na tua mão que tu não quer guardar para o outro turno nesse momento também. Bom, e aqui acontece uma coisa bem importante, tá? Ah, essa carta aqui não devia estar aqui. Essa carta aqui tinha que estar aqui e embaralhei sem querer. Se nesse momento tu teve que reembaralhar teu deck, ou seja, tu foi comprar cartas, não tinha carta, tu reembaralhou tudo e comprou cartas, então tu vai voltar para San Andreas nesse momento. Se isso aconteceu aqui ou durante teu turno, tu volta. Isso só não acontece se tu reembaralhou acampando. Por isso que é importante ali a ação de acampar. Só uma observação, tá, pessoal? Que eu falei errado ali antes, botei uma observação aqui, é o seguinte. É no momento que tu foi comprar e acabou, tu reembaralha e tu já volta direto para San Andreas. Então, isso pode acontecer durante teu turno ainda. E aqui é a mesma coisa, tá? É nesse momento que tu volta para San Andreas. Eu tinha falado errado ali, que era só no momento da limpeza, não. É exatamente quando tu faz isso, tu reembaralhou, tu vai direto para San Andreas, não importa quando que acontece isso. Bom, então, feito isso aqui, os jogadores reporam a mão, se precisou embaralhar, voltou para San Andreas, vem o movimento dos monstros. Os monstros vão sempre se movimentar em direção a San Andreas, sempre pelo menor caminho. Aqui não tem opção, né? Ele tem que vir para esse caso aqui. Sempre o menor caminho. Quando ele estiver empatado, por exemplo, ele vai sempre preferir, né? Não estou vendo aqui um caso agora. Mas sempre que ele estiver empatado, por exemplo, aqui, tá? Ele teria duas opções, né? Um, dois ou um, dois. Ele vai sempre preferir aonde tem um jogador. Se tiverem dois jogadores, quem escolhe é o cara que está com o primeiro jogador e vai escolher para onde é que o monstro vai. Quando o monstro entra, onde está um personagem, esse personagem perde um de vida. Então, se ele entrar aqui, por exemplo, a Annabelle perderia um. Se ele entrasse aqui, perderia e ficaria com zero no caso ali. Desculpa, a Annabelle aqui seria ruim. E, por fim, nessa parte de limpeza, depois que o monstro se moveu, a gente passa o primeiro jogador para o próximo jogador à esquerda, né? No caso, aqui vai ficar alternando entre os dois jogadores. E aí se começa o novo turno da mesma maneira. Pessoal, fim de jogo. Como é que funciona o fim de jogo? É o seguinte. Se acontecer de um jogador chegar em 21 pontos e não tiver nenhum monstro no tabuleiro, vocês vão escolher aleatoriamente uma carta daquelas lá de baixo que não foi revelada de monstro, vão revelar e vão mostrar, botar o monstro no tabuleiro. Então, se alguém passou disso aqui, tem que entrar um monstro no tabuleiro aleatoriamente ali, vocês escolhem qual pilha vocês vão puxar. E aí o jogo pode acabar de três maneiras. Primeira maneira, se forem derrotados três monstros, se acaba, a gente vai para a pontuação final. Se o monstro entrou em San Andreas, também o jogo acaba e vão para a pontuação final. E se recolheu todos os artefatos. Se recolheu os artefatos e matou os três monstros, se termina a rodada e depois se faz a pontuação. O monstro, como ele vai entrar na fase já de limpeza, ele entrou e imediatamente a gente vai para a pontuação final. Como é que a gente faz a pontuação final? Os jogadores revelam seus trabalhos que não estavam revelados. Se tiver trabalho que era para ter completado, se perde essa pontuação. Nesse caso aqui, perderia cinco, né? Então iria para dezesseis aqui. Tem aqueles trabalhos que vão aumentar pontos no final. Aquele que eu mostrei, por exemplo, três pontos para cada trabalho completado. Esses aqui já foram pontuados, no caso. O jogador vai revelar se ele tem artefato no deck. Então, por exemplo, esse aqui daria mais seis pontos. Então iria para vinte e dois aqui, por exemplo. Essa pontuação aqui, a pontuação mais baixa. E o jogador que tiver mais fama é o vencedor. Em caso de empate, o primeiro critério de empate é a quantidade de recompensas, né? De mais procurados que eles tinham. Então conta só os mais procurados, obviamente, né? Porque os outros não vêm com a tua mão. Se ainda tiver empate, o número de trabalhos completos. E se ainda tiver empate, o dinheiro restante é o terceiro critério de empate. E aí se não tiver empatado ainda, bom, aí empatou o jogo. E esse aí é o The Fuel and Cursed, modo competitivo. Vou explicar, pessoal, rapidamente, então, as variantes solo e as variantes cooperativas. O que muda na variante solo? Tu vai estar jogando em um jogador, né? Então não vai ter aqui Annabelle, por exemplo. Tu vai colocar no tabuleiro todos os artefatos. Então tu vai colocar todos os três artefatos. Isso é a única coisa que muda no setup. E o jogo se dá assim, jogado normalmente. O que que acontece? No fim da tua fase, se tu não matou um dos mais procurados, tu vai descartar um aleatoriamente, tá? E vai colocar ele do lado do tabuleiro. Vai descartar ele, na verdade. Porque isso vai acionar que os monstros entrem em jogo mais rapidamente. O resto é tudo igual. E aí como é que acaba o jogo? Se tu derrotar três monstros, tu vence. Tu perde se o monstro entrar em San Andreas, tu perde a partida. Esse é o modo caçador de maldição. Tem o modo, que é o Artes às Escuras, que é o seguinte. Quando tu pega um artefato, tu descarta os outros. Porque igual, tu só pode ter um de cada. Então tu vai pegar esse aqui e vai descartar os outros. Tu ganha se tu conseguir pegar os quatro artefatos. Tu perde o quando? Se o monstro entrar em San Andreas, ou se tua vida chegar em zero nessa partida, tu também perde. E nós temos também a variação operando nas sombras, que é o seguinte. Tu vai pegar trabalhos, tu vai formar três pilhas de quatro cartas. Então tu vai pegar aqui três pilhas de quatro cartas. Tu vai deixar do lado do tabuleiro, estou só mostrando para vocês. Vocês vão revelar a de cima. Primeiro vocês vão olhar para ver se não tem nenhum duplicado. Os duplicados vocês tiram fora das pilhas. E aí vocês vão pegar o seguinte. Vocês vão revelar. E o que acontece? Vocês vão completando esse trabalho. Completou o trabalho, ganha a recompensa, vira o próximo. Se tu conseguir eliminar duas dessas pilhas durante o jogo, tu vence. Como é que tu perde? Tu perde, de novo. Se o monstro entrar em San Andreas, e se as quatro miniaturas em algum momento de monstros estiver no tabuleiro, tu também perde. Então essas aí são as variações para o modo solo. Três cenários possíveis. E por fim, pessoal, também existe o modo cooperativo. Como é que funciona o modo cooperativo? Tu não vai usar um marcador para o jogador. Ao contrário disso, tu vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar um único marcador de fama para eles, igual a 140 menos 20 para cada jogador. Ou seja, como são dois jogadores, 140 menos 20, tu vai colocar esse marcador de fama no 100. E aí o jogo é jogado normalmente. Só tem uma exceção. Sempre que tu derrotar um mais procurado, tu vai fazer o quê? Tu vai derrotar ele, tu não vai virar a próxima carta até a fase de limpeza. Na fase de limpeza, vocês vão pegar o valor de fama das recompensas aqui, então 10, 15, e vocês vão subtrair da fama dos jogadores. E aí tu vai pegar aqui, vai tirar 15, vai para 85. E aí sim tu vai revelar isso. Mas só lá na fase de limpeza, né? E uma coisa, né, pessoal, sempre que um jogador ganhar fama, ele mexe nesse único aqui marcador. Quando é que se vence nesse jogo? Se derrotar três monstros. Quando é que se perde? Se o marcador chegar em zero ou se um monstro entrar em San Andreas. Então tá aí, pessoal, todas as regras do Feel and Cursed, né? Aí tá as regras, então, no modo competitivo, cooperativo e solo. Espero que tenham gostado. Até mais, até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.